Exatamente, Astério Moreira, amigos que acompanham o Gazeta Alerta, a gente vem acompanhando aí no último mês ou pouco mais de um mês as manifestações, os bloqueios em estradas de todo o país. Nesta quinta-feira a Polícia Federal cumpriu 81 mandados de busca e apreensão em todo o país, expedidos pelo ministro Alexandre de Moraes do STF, que é também presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Esses mandados de busca e apreensão são contra bolsonaristas ou possíveis financiadores dos atos antidemocráticos. Essas buscas e apreensões estão ocorrendo ou ocorreram, pelo menos até agora, nos estados do Acre, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e no Distrito Federal. Além dessas buscas e apreensões, o ministro Alexandre de Moraes também bloqueou as contas bancárias de possíveis financiadores desses atos. Vamos então falar do balanço dessa operação até amanhã desta quinta-feira. Além dos nove mandados de busca e apreensão aqui no estado, dois foram cumpridos no Amazonas, no município de Boca do Acre, um em Rondônia, 20 em Mato Grosso, até o momento o estado com maior número de mandados, 17 no Mato Grosso do Sul, um no Distrito Federal, 16 no Paraná e 15 em Santa Catarina. Essas são as informações da assessoria da Polícia Federal. Com imagens de Nelvan Negreiros, Márcio Souza para o Gazeta Alerta.